Ah não, meu Deus, ela de novo Olha, ela tá enganando o povo Engana-me, engana-te Enganou até o suplice Ninguém tá com saudade dela São Paulo vai fundar com ela Na rua é o que o povo diz Tem bontóques até no nariz Eu não quero Marta lá Não deixa ela te enganar Nem mexer no seu cofrinho Não deixa ela te enganar Ela nem muda nem aí pro povo Não deixa ela te enganar Deixa ela com um marido novo Ela só quer relaxar e gozar Ah não, meu Deus, ela de novo Olha a taxa aí de novo Ela já teve a sua vez Prometeu e nunca fez Ninguém tá com saudade dela São Paulo vai fundar com ela Na rua todo mundo acha Já foi a vez da Marta Se a Marta chegar lá São Paulo vai afundar Vão botar as enchentes e o estúdio caro São Paulo vai afundar Vai mudar de Santana a Santo Amaro São Paulo vai afundar E não vai ter boia pra salvar São Paulo vai afundar Seu dinheiro vai todo pras porcuiar Não deixa ela te enganar Vai botar o projeto Belezura Não deixa ela te enganar Trabalhar direito é o que ela diz Não deixa ela te enganar Mas ela só quer curtir em Paris Ela só quer relaxar e gozar Ah não, meu Deus, ela de novo Olha a mata enganando o povo Engana-me, engana-me Enganou até o Suplicy Ninguém tá com saudade dela São Paulo vai afundar com ela Na rua é o que o povo diz Tem botoques até no nariz Eu não quero Marta lá Não deixa ela te enganar Nem mexer no seu cofrinho Não deixa ela te enganar Ela nem no caminho aí pro povo Não deixa ela te enganar Deixa ela com um marido novo Ela só quer relaxar e gozar